Que dentes enormes você tem? Nossa, que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós? Ora, quem sois vós? Eu sou Alex. Olha! A clave! A clave! Oh, não! Isso parece ser um sujeito! Você é um sujeito? Sim, está lá! Sujeito, não! Sujeito. Nunca encontraram a clave, agora! Olha lá, Xuxa! Mostra a nossa brincadeira! Vem ficar com a gente! Vocês vão gostar! É o tempo de Jesus, está na Bíblia! A gente está indo para este lado, Xuxa! Lagoa do sapo, Xulé! É, foi você que escreveu isso aí! Você, seu bocadinho de barra! Eu? Não tenho barra!